Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff se reúne às 9h30 desta manhã no Palácio da Alvorada com o ministro da Saúde, Arthur Quioro. E em bate-papo com internautas, a presidenta disse que vai entregar para o campeão a Taça da Copa do Mundo 2014 e que espera que seja para o Brasil. A presidenta disse ainda que as obras para a Copa do Mundo que não ficaram prontas antes do Mundial serão concluídas. E hoje a Receita Federal libera a consulta ao segundo lote da restituição do imposto de renda. O lote contempla mais de um milhão de contribuintes que vão receber, no total, cerca de R$ 1,6 bilhão. Para saber mais, acesse o site da Receita em www.receita.fazenda.gov.br ou ligue para o Receita Fone. Carolina Rocha, direto do Planalto.